Não, deixa eu só terminar o raciocínio, então. Termina o raciocínio, foi mal, mano. Rorou um filme. Pega um gelinho pra mim que eu vou tomar uma risco, ó. Mano, eu acho... Sensacional, velho. Teve uma hora também, mano. Eu vou contar essa história, hein, mano. É... Noite tinha que ir embora, tá ligado? Chegou o dia de ir embora. Só que, mano, noite tinha que comprar uns bolinhos, que é os famosos... Uns brownies. Space cake, mano. Space cake, é famoso, é o Mr. Dancer aí. É, é o bolinho que tem maconha no bolo e... Mano, se eu der esse bolo pro meu pai, falando que é um bolinho normal, ele come e nem se toca. E é muito... Não, gostoso pra caralho. Gostoso pra caralho. Bolinho gostoso, ele nem vê que tem coisa dentro. E qual que é o problema? O baseado, você fuma, entra na corrente sanguínea, passa um tempinho, chapuleta as ideias. O bolinho, você tem que esperar a digestão. Então, você come um pedaço... Não, tô suave, vou comer outro pedaço. Come o bolinho inteiro, daqui a pô... Puta que pariu, já dá uma baixada no farol, né, calou? Então, aí, mano, nós tinha que ir embora, mano. Aí, ele falou, mano, tá na hora de ir embora, nós tem que ir pro aeroporto, só que nós não pode. Sobrou dois bolinhos, eram dois? Ah, eu lembro que eu comi uns dois pra chapuletar, mano. Mano, eram uns dois ou três bolinhos que sobrou, né? Ele falou, mano, nós não pode ir com isso aqui, nós tem que se livrar dessa merda. Não, então, nós tá em Amsterdã, a partir da hora que nós cruzamos a fronteira, chega na Alemanha, os caras pegam aquilo com nós, é... Então, é, já não pode. Aí, fala, mano, vamos... É outra fita, não pode, é. Mas gastamos dinheiro com o bagulho, fala, mano, vamos comer essa merda, porque nós não pode levar. Eu lembro que eu tinha um baseadinho que tinha sobrado, falei, não vou jogar fora o bagulho. Mano, e que coisa bonita que era, cara, que saudade que eu tenho. Que isso. E eu lembro que no caminho da casa que nós saímos, até o trem, eu fui fumando baseadinho pra rua. Sua, mas os caras tão fumando? É, não, é, porque isso é, mano, lá na rua, na rua de Amsterdã, o que mais tinha. Na real, que hoje em dia, na rua de Nova Iorque, já é meio que normalizar. Ah, eu nunca fui. Eu fui no começo do 2020 e, mano, direto, senti o cheirão, assim, da galera fumando na rua. É um bagulho que já tá meio normalizado. Eu acho legal esse bagulho virar uma parada normal e perder o tabu. É, mas enfim, continuando.